Boa tarde. O Parlamento Regional decidiu hoje adiar a discussão da moção de censura do Chega para o dia 17 de dezembro, ou seja, após o debate e votação do Orçamento Regional para 2025, depois de uma longa troca de dúvidas jurídicas. A proposta foi aprovada com os votos a favor do PSD e da deputada do CDS, Sara Madalena. JPP, Chega, Iniciativa Liberal e PAN votaram contra e José Manuel Rodrigues, Presidente do Parlamento, absteve-se, tal como toda a bancada do Partido Socialista, que optou pela abstenção e viabilizou, dessa forma, o adiamento da discussão para dentro de um mês. Apesar deste sentido de voto, Paulo Cafofo, líder parlamentar dos socialistas, colocou várias reticências em relação à legalidade deste adiamento. Para o Partido Socialista, há aqui imensas dúvidas jurídicas relativamente a esta matéria. E, por isso, pergunto diretamente ao Sr. Presidente, não vou perguntar à sua assessora jurídica, pergunto diretamente ao Sr. Presidente, se pode o Sr. Presidente colocar à votação uma matéria que não cumpre o regimento. Ponto número um. Segundo, se pode garantir a legalidade desta sua decisão. O José Manuel Rodrigues acabou por admitir que também tem dúvidas sobre o requerimento. As mesmas dúvidas jurídicas que tem o Sr. Deputado Paulo Cafofo, eu também tenho. As mesmas dúvidas jurídicas que o Sr. Deputado Paulo Cafofo tem, eu também tenho. Por isso é que eu submeti ao Plenário da Assembleia a votação da decisão da Conferência de Representantes. E há o parecer da Sra. Assessora Jurídica que, naturalmente, vai no sentido de ser o Plenário a decidir esta matéria. Antes de votar contra este adiamento, Nuno Morna, deputado da Iniciativa Liberal, alertou que os deputados estavam à beira de cometer uma grande ilegalidade. Estamos aqui à beira de cometer uma das maiores ilegalidades que alguma vez foram cometidas nesta Assembleia. Eu discordo completamente com o parecer, com todo o respeito pela Sra. Assessora Jurídica, eu discordo completamente. E discordo porque o regimento é a lei que regula o funcionamento desta Assembleia. E queria também dizer que pode levar, que cometamos aqui uma enorme ilegalidade, que pode levar à perda de mandato dos deputados que votarem favoravelmente. O Sr. Deputado de Risco está habituado a fazer o que quer e entende nesta Casa, porque isto aqui é o vosso quintal. Isto aqui é o vosso quintal. Mas não é assim que as coisas funcionam. Mónica Freitas do PAN acabou por interpelar a mesa com algumas questões. Faço o que aqui já fui exposto e atendendo que a Assembleia funciona consoante o regimento, com todas as questões jurídicas que aqui foram levantadas e com o Sr. Presidente que continua a concordar, que há questões aqui jurídicas que continuam a ser levantadas. Vamos ainda assim votar algo que não sabemos se é ou não legal ou regular, ou seja o que for. Do lado do Chega, Miguel Castro recordou tudo o que se sucedeu há sensivelmente um ano e encontrou semelhanças entre dois momentos muito idênticos. Há aqui atropelos, em cima de atropelos, ao regimento desta Casa, até ao Estatuto, a tudo o que... Existem aqui manobras que são completamente, completamente dispares do que já aconteceu. Não nos esqueçamos que o ano passado, na legislatura passada, não chegamos à discussão de um orçamento porque o Presidente do Governo demitiu-se dizendo que tinham entrado duas moções de censura nesta Casa porque iam ser discutidas anteriormente por obrigação do Regimento ao orçamento, à discussão do orçamento. E por isso mesmo não haveria orçamento. E desta vez estamos a tentar dar a volta à situação e queremos discutir um orçamento antes de uma moção de censura que entrou outra vez nesta Casa. Quanto ao Juntos pelo Povo, que anunciou ontem o seu voto favorável à moção de censura, preferiu criticar a decisão do Partido Socialista. Elvio Sousa diz que é o PS que está a dar a mão ao PSD. O PS acabou por dar uma mãozinha ao PSD. Dar mais tempo de vida a um PSD e a um Governo que está moribundo. Moribundo está a cair de podre. E o Partido Socialista deu a mão ao Moribundo para adiar o tempo de vida por mais um mês. Quem é que garante nesta Casa que o orçamento vai ser aprovado com responsabilidade? Quem é que garante? Isto é adiar o desfecho, o juízo final. Os maderenses estão muito atentos à coerência que se passa nesta Casa. E é importante ter em consideração o seguinte. Não se tomam atitudes e ações de uma forma na véspera e no dia seguinte muda-se radicalmente a opinião. Porque isto fica a história para esse sentido. Portanto, Sr. Presidente, o que é que se passou aqui hoje vai ficar para a história e dança muitas dúvidas. Paulo Cafofo não gostou e levou o tom de voz ao líder do partido com quem nas últimas eleições regionais tentou desenhar uma solução de governo. Desta primeira hora, e não andamos à espera de nenhum partido para tomar uma decisão, Sr. Deputado Elvio Sousa, o Partido Socialista tomou uma posição clara de que era favorável à moção de censura. E somos favoráveis porque não vamos segurar um governo de Miguel Albuquerque. A questão é que não há aprovação do orçamento. Porque há aprovação do orçamento, a responsabilidade é deste orçamento do PSD, e é o orçamento do PSD e dos partidos de direita. A responsabilidade é de quem viabilizou o programa de governo, é de quem aprovou a moção de confiança. É esses partidos que têm essa responsabilidade de aprovar o orçamento, não é o Partido Socialista. A posição do Partido Socialista aqui é clara. Somos, e não é por nossa causa, que não vai haver debate de orçamento. para não haver argumentos para o PSD queixar-se como se queixou e vitimizar-se. Da bancada do PSD falou Jaime Filipe Ramos para criticar todos os partidos da oposição, sem exceção. Há muita desorientação neste Parlamento. Primeiro, houve-se partidos a dizer que não se muda de opinião de um dia para o outro. O JPP mudou de opinião. O JPP foi o primeiro a mudar de opinião. E por isso, incoerência total. Eu não vou falar dos restantes partidos, porque cada um vai receber aquilo que colher. Mas há uma coisa que eu quero dizer. Esta instabilidade política nasceu em Lisboa. Está a ser mandada por Lisboa. Os madeirenses vão pagar vontades que não são de quem vive na Madeira. E vamos todos, e vamos todos, olhar para essa realidade. Vamos todos devolver incerteza. Mas há uma coisa que eu quero dizer. Nesta Assembleia, percebemos o seguinte. Quando há que decidir se primeiro estão os partidos ou se primeiro está a Madeira, para estes partidos são à minha frente, primeiro está o partido. Nós não. Já Nuno Morna voltou a usar da palavra para deixar um alerta. Não podemos deixar Miguel Albuquerque ir para eleições queixantes que não têm orçamento. Isto é o ponto basilar de tudo isto. Miguel Albuquerque vai hoje visitar as obras do hospital e eu adivinho o que é que vai dizer. Vai dizer que a obra vai parar porque não há dinheiro, porque não há orçamento. E amanhã há de visitar a tasca do Pexiga e há de dizer outra coisa qualquer, porque não pode fazer, porque não tem orçamento e vai ser a campanha toda com isto. Se lhe damos esta ferramenta, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que Miguel Albuquerque vai voltar a ganhar as eleições. Sr. Deputado Paulo Cafofo, eu apelo para si. Tudo bem, já está visto que vamos deixar a moção seguir lá mais para a frente e que vamos discutir o orçamento. Deixe então passar o orçamento e diga aqui muito claramente que logo a seguir mete uma moção de censura. Os trabalhos parlamentares na Assembleia Legislativa da Madeira que foram hoje dominados pela data da discussão da moção de censura apresentada pelo Chega. Também hoje o Parlamento aprovou por unanimidade, ou seja, com 47 votos a favor, o levantamento da imunidade parlamentar de quatro membros do Governo Regional. Em causa estão os secretários regionais de Finanças, Rogério Gouveia, de Sudo e Proteção Civil, Pedro Ramos, de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino e Eduardo Jesus, secretário regional da Economia, Turismo e Cultura. Também o vice-presidente da Assembleia, José Prada, viu levantada a sua imunidade parlamentar com 46 votos a favor e um voto em branco. Questionado esta manhã, o Presidente do Governo, Miguel Albuquerque, mantém a confiança nos governantes. Num Estado Direto, ninguém é condenado sem ser ouvido e sem esclarecer as dúvidas. Se há dúvidas para esclarecer, os secretários vão lá esclarecer. Ninguém está condenado. Isto aqui não é como a Alice nos Põe-as nas Maravilhas, que aqui a Justiça é da Rainha de Copas, sabes? Primeiro corta-se a cabeça e depois faz o julgamento. Aqui é o contrário. Num Estado Direto, as pessoas têm que ser ouvidas, têm que explicar as razões ou os motivos por que tomaram esta ou aquela atitude e isso é fundamental no sentido de salvaguardar os direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos, incluindo os titulares de cartas políticos. De visita à obra do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, Albuquerque também comentou o adiamento da moção de censura para o dia 17 de dezembro e garante que tudo foi feito de forma legal. Acho que a Assembleia é soberana para decidir, os deputados decidirem, quando é que deve ser votada a moção de censura. O Governo está disponível, como sempre teve, para responder perante a Assembleia. Aliás, nós na Madeira temos um regime parlamentar e o Governo é escrutinado e é condicionado por aquilo que se passa na Assembleia Regional. Nós temos um sistema parlamentar por a União que existe em Portugal e nós estamos sujeitos aos critérios e às decisões das senhoras e dos senhores deputados. Portanto, se o plenário decidir que a moção de censura seria submetida à votação depois do orçamento, acho que do ponto de vista do interesse da região é uma boa decisão e o plenário é saborana, como em todos os parlamentos, para decidir aquilo que interessa. E aquilo que interessa é o reflexo da voz do povo, que são os deputados que são eleitos. Isso é a primeira questão que tenho para lhe dizer. Confrontado também com os pedidos para se afastar dentro e fora do PSD, o Governante respondeu com as vitórias em todas as eleições às quais concorreu. Neste momento, é bom dizer e lembrar que eu fui submetida às eleições regionais em setembro de 1923. Depois, houve um processo interno, uma eleição interna eleitiva, onde eu fui eleito em março de 1924, Presidente do Partido. Houve, simultaneamente, as eleições nacionais onde o PSD ganhou na Madara. Depois, houve as eleições regionais em maio de 1924, onde eu ganhei as eleições. E depois, houve as eleições europeias onde eu ganhei as eleições. Ou seja, segundo os estatutos do Partido, os congressos eleitivos são de dois em dois anos. E, nesse sentido, eu estou dotado toda a legitimidade para continuar o exercício das minhas funções. Por isso, o Miguel Albuquerque apenas sai da 5ª Vigia quando tiver mesmo de sair. Só saio no dia que tiver que sair. Quem manda, o povo madeirense, nunca pode ser defraudado naquilo que há a sua vontade. Eu estou a tentar explicar. Não há jogadas de bastidores, não há facções. Não há jogadas internas que façam ultrapassar aquilo que numa democracia é essencial, que é o sufragio. O juízo de valor do povo deve ser respeitado. E eu tenho que respeitar aquilo que há a vontade dos madeirenses. O povo madeirense votou no Partido para governar. O povo madeirense, quando foi submetido a escrutínio, sabia quem era o candidato a Presidente do Governo. Portanto, querer ultrapassar isso, com todas as teorias do mundo, não vai resolver a situação. Declarações do Presidente do Governo Regional, proferidas esta manhã em Santa Rita, na visita à futura unidade hospitalar da Madeira. Vem aí mau tempo e até segunda-feira poderá contar com períodos de chuva por vezes forte. É Vítor Prior, Delegado Regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Quem avança com a previsão? A Madeira, nos próximos dias, podemos avançar já desde dia 14 até dia 18, segunda-feira. O arquipélago da Madeira estará sob a influência de uma depressão, podemos dizer, quase estacionária, porque ficará aqui a influenciar o estado do tempo da Madeira durante 4 ou 5 dias. E centrada nas proximidades do arquipélago da Madeira. Associada a esta depressão, estão previstos períodos de chuva aguaceiros que poderão ser temporariamente e pontualmente fortes e acompanhados de trovoada. Sendo que o período em que se prevê maiores quantidades de precipitação, entre o dia 15 e o dia 16, portanto, sexta a sábado, são os dias que, neste momento, a previsão aponta para maiores valores da quantidade de precipitação. Além da chuva, o vento também vai superar forte. O vento será de oeste ou no oeste, moderado, temporariamente forte, entre sexta e domingo, com rejadas de 70 a 90 km por hora, em especial na parte do oeste da Madeira, portanto, ponta do Parco, e nas regiões montanhosas e também no Porto Santo. Segundo o também diretor do Observatório do Funchal, este é um fenómeno semelhante ao que se abateu sobre Valência, mas menos grave. Esta depressão, podemos dizer que tem origem semelhante àquela que aconteceu há dias em Espanha, mas, assim, desde já, portanto, estou a uma situação muito, muito menos gravosa. As quantidades de precipitação que estarão envolvidas serão menores. No entanto, são situações a acompanhar. Com certeza que teremos alguns períodos de precipitação mais fortes, mas, embora a origem seja a mesma, isto era o que eu queria referir, e, portanto, estou em nada semelhante àquilo que tem acontecido ultimamente e que tem sido notícia por todo o mundo. O IPMA que já lançou um aviso amarelo para a chuva em todo o arquipélago da Madeira, dividido em dois períodos nos quais poderá contar com aguaceiros, por vezes fortes, que poderão ser acompanhados de trovoada. No primeiro período, o primeiro aviso do IPMA entra em vigor a partir do final da tarde de hoje, às 6 da tarde, e mantém-se até às 6 da manhã, 12 horas, nas quais a Costa Norte, Costa Sul e regiões montanhosas da Madeira, bem como a ilha do Porto Santo, vão ser atravessados por uma depressão vinda de norte. Haverá depois um novo período de muita chuva, que pode ser acompanhada de trovoada, com a duração prevista entre as 6 da tarde de sexta-feira e o meio-dia de sábado, período de 15 horas, no qual é previsível que possa vir a ser elevado o aviso de amarelo para laranja. Entretanto, a Porto Santo Line comunicou hoje o cancelamento das viagens do navio Globo Marinho, agendadas para amanhã, em causa estão as previsões de mau tempo. O navio deveria ligar o funchal ao Porto Santo pelas 7 da tarde, realizando o percurso inverso às 10h30 da noite. As duas viagens foram canceladas.